E aí, classe, sejam bem-vindos a gente vai pro café, eu sou o Renato, hoje tô aqui sozinho dessa vez pra assistir Roda de Freestyle, o episódio 22, Cirandinha 1. Pelo 1, imagino que seja uma nova dinâmica, né? Vamos ver qual é. Não esquece de deixar seu apoio e comentar quais Roda de Freestyle você quer ver, porque não dá pra gente trazer sempre, mas quando der pra trazer, a gente vai vendo ou se for nova, como o caso dessa, ou o que for mais comentado por vocês, beleza? Então, já não vou nem demorar muito, só vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram, por favor, dá aquela moralzinha e... bora! A palavra X vai ser o gatilho. É porque às vezes cada um põe o flow e a rima que quiser, tá ligado? Então eu vou continuar, ele falou o flow. Ah, eles vão rodando, em quem parar. É pra ver, voltou. É ligado, rapaziada, ó, cadê esse? Serviu o exército, não, porra. Aqui tá claro, né? Um, dois, vem. Um, vem, dois, vem, três, dois. Eu acho muito da hora a dinâmica deles. Um, dois, um, dois. Não pode sair desse ritmo. Vamos aí, família? Um, dois. Não vou mandar. Mas, mas, saía da Bentes. Nasceu dinâmica! Agora, como nós entendeu, o formato, mano, a parada é nós darmos atenção maior pra estética do bagulho. Isso, mano. Então, tipo assim... Sem esbarrar. Agora, a hora que eu te arrumei foi por causa da... Não pode criar muito perto, né? Porque o bagulho começa a virar um... Tipo, quem sair com isso? Não, é, cê vai girando, cê vai chegando perto, viado. Eu fui chegando perto da cara. Vai até aqui, ó. Manter a mãozinha, andar no compasso. Eu vou pular aí, porque a gente já viu várias vezes. Bora. Copa da Cacinze. Cinco. Bigão. Três, três, três. Eu trouxe pra mim, né? Salve, rapaziada! Salve! Porra. Hoje é um formato novo que a gente trouxe pra vocês. Quebrou uma cabeça pra fazer esse negócio. Quem inventou o formato? Os moleque inventa, os moleque inventa, os moleque inventa. Pediu pra parar, parou? Quebramos a cabeça pra falar esse negócio, então não aceito menos de um milhão de acessos nesse vídeo. Não aceito menos, não aceito menos. Parou, 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 parou? Vocês lembram da brincadeira de criança cirandinha? Cirandinha, 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 cirandinha. Esse é o formato da Tropa da Ventes hoje. Ai! E as regras? As regras estarão no próximo frame da tela. Então se você não ficar ligeiro vai ser um jump square muito rápido. Ó a regras aqui, as regras aqui, ó. Tá muito bilíngue, mano. Vamos lá. Primeira rodada é livre. O último MC da primeira rodada escolhe a palavra que inverte sentido. Cada vez que a palavra é dita os jogadores mudam o sentido da roda. Sai quem não virar ou virar errado, errar a vez, travar na rima, demorar pra rimar. Complicado, hein? Caralho. Ai, agora já vamos voltar então na brincadeira. Eu não sei colocar a regras desse jeito, vai ser muito fácil. Barulho de tapa. A gente faz em todos os vídeos padronizados. Barulho de tapa. Pode soltar o beat, né? Um, dois, vem. Um, dois, vem. Um, dois, vem. Um, dois, vem. Rimas em três, dois, um. Mano, essa câmera é muito boa, velho. Dentro do time pra soltar a punchline A vida é cor da bamba, vivendo no meu slackline Igual a perna do magrão Ela é bamba, sempre que ir na batalha Esse cara tromba com o bigão Minha perna não é bamba, pai, ela é igual do Garrincha Torta pela esquerda, vem tranquilo e te dá uma finta Te deixa no chão, te dribla, depois te humilha Ai, sei que não é isso que define minha trilha Nem o campeonato e não adianta nada Felipe pode pisar no meu pé, não impede minha caminhada Tá foda, cachorro, cê tá ligado, então se prepara A próxima vez eu vou ter que pisar na sótua É, tudo bem, vamos fazer assim Só não piso na barriga se não vira trampolim Dotação tipo do tanque, vim logo da zona norte O bagulho é muito louco, é só punch não tem suporte Ai Jota fica esperto que o campinho é de barro E por isso que eu trago meu freestyle desse jeito Então melhor você vim com a caneleira Porque eu tô de cravo e se você passa a Jimmy é máximo respeito Pode pisar na barriga ou nos meus sapatos novos Os piores são vocês que rimam pisando em ovos Isso aí eu não gosto, pai eu não piso fofo Piso daquele jeito que vai te deixar morto Alguém realmente sempre rimam pisando em ovos Tem medos antigos, hoje piso em medos novos Por isso, pode pá, vou explicar Não gosto de matar quem tá de costa Mas eu tenho que matar quem Pode pisar na minha barriga Que você vai ver que existe um jardim que nós irriga Por isso eu rimo com meu coração E toda vez que falar a palavra free vai mudar a direção Então tranquilo, eu não tinha encontrado sentido Achei que não podia ter algo que é proibido Já que é pra falar a palavra, eu vou falar free-lip Não cai na pegadinha Eu nem quis me pegar na pegadinha Caraca Tchau, tchau, tchau Tioitado, mas eu Tioitado, mas eu Gira Pulou na minha barriga e ela virou um prantulim Prantulim? Prantulim, mano Eu sou nova Ok Pisa na barriga que eu vou ser ligeira Dá um salto na barriga pra ver se dá um salto na sua Ai Que rima bosta Puta que pariu, Felipe chega com os gangsta Ele encosta Aonde que você esqueceu? Lá em Carapicuíba Que você atrasou e saiu pela porta de saída Pela porta de saída Eu tô na porta de entrada Minha mente tá servida de ideia Só rima braba Tô munido de fé Rap muita disposição Pois quando eu faço meu free Eu garanto meu ganha-pão Pisa na barriga pra dar um salto Tchau Tchau Calma, calma Como virou a roda Vira então Vai pra trás de novo Vira a ordem de quem tá rimando É isso? Por isso que ele errou? Tipo Agora Devia ser o outro mano de novo Eu garanto meu ganha-pão Uou Pisa na barriga pra dar um salto Tchau 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 Rima de três Dois Um Então vamo aí Falaram sobre pisar E não me pisaram Falaram sobre escutar Porém não me escutaram E a pisar na sua barriga E no seu âmago Só que eu lembrei Que o seu rei defende seu estômago Então faz uma cesariana Você não rima bem Mas se veste como quem rima Será que me engana? Será que não? Rimo de segunda até segunda Agora eu falo free só pra você olhar pra minha bunda Não vou olhar pra sua bunda Eu vou olhar pras suas costas Pois às vezes estou corcunda No irmão achei respostas Ou seja, tentaram me afundar Só que é isso pai Se eu cair também vou levantar Pra mim tá tranquilo Porque você é sequela Eu fico a experiência na favela Até porque mano sabe que é Sem cista singela Minha mãe também tinha uma rainha na barriga dela Pô Uma rainha que tinha outra rainha E essa rainha saiu da barriga e foi passinha Pra fazer umas gracinha Se achando a melhor Eu fiz o meu free pra derrubar no efeito dominó Eu, eu, eu sei que no final é sem caô Não me acho a melhor O resultado mostra que eu sou Deu pra entender o meu parceiro Nossa, mas que um boloto Não me acho a melhor Não me acho a melhor O resultado mostra que eu sou Deu pra entender o meu parceiro Nossa, mas que um boloto Que girou Aí tem o maior buchicho desses caras Que me falam Que ela falou errado Não sei o que Aí eu não percebi A minha vez Vocês sabotaram o meu jogo Sabotaram o meu jogo Sabotaram o meu jogo Aí eu também Foi maior pela tragédia Eu nem rimei Eu nem rimei Nem deu tempo de eu rimar Uma, a outra Só isso? Ah não Queria mais Muito divertido Cara eu acho Que das dinamicas Essa foi a mais legal Um gato Comenta aí qual você gosta mais Se você curtiu essa Espero que eles tragam ainda mais Desse formato aí, porque eu gostei Se inscreve no canal, me siga no Instagram Dá aquela moral, um beijo, um abraço Falou!